E aí galera, beleza? Como vocês estão? E a mãe, como é que vai? Vai boa, né? Eu sei... Bom galera, o bosta aqui tá aqui novamente, mano, eu voltei no pedaço, mano, eu sei que fiquei o quê? Dois dias, três dias sem postar vídeo, mas eu voltei pra ficar. Ultimamente o bagulho tá um frio, tá desgraçado. Ainda mais de madrugada, rapaziada, hoje eu tô sozinho, expulsei todo mundo, tá ligado? Porque é nóis que manda. Mano, eu vou falar pra vocês, o frio tá foda, rapaziada, tá foda. Mano, quase que eu me enrolei, mano. Já voltei me enrolando porque sou um bosta. Eu mesmo, galera, eu odeio frio, mano. O frio é tão ruim, mano, por causa disso aqui. Por quê, mano? Pensa comigo, tio. Quem gosta de frio, mano, não tem certos problemas, porque eu odeio. Para, 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 para tudo, para, 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 para. Mano, já ia esquecendo de um detalhe muito importante. Pra você que está vendo esse vídeo até aqui, galera, mano, deixe comentários aí de qualquer pergunta firmeza que eu vou trazer no próximo vídeo. Porque eu fico sem ideia pra trazer vídeo pra vocês, mano, porque eu sou um bosta. Então, galera, pra você que tá vendo aí, eu peço na maior simplicidade, safadeza, safanada, na maior... Pra você que está vendo esse vídeo até aqui, mano, comenta aí, deixa eu perguntar se eu vou trazer no próximo vídeo firmeza, porque eu tô ficando sem ideia. No vídeo, eu acho que eu tenho um problema, tio, eu só grito, mano. Como será minha vida sem eu gritando, parceiro? Seria uma bala. Mano, eu não sei como que tem pessoas que gostam de frio, parceiro. Eu só vejo gente falando. Ai, meu Deus do céu, frio total. Todo mundo de blusa, meu chãozinho. Mano, você anda na rua, você só vê pessoas assim. Principalmente quando você vai tocar na mão de alguém. Mano, sinceramente, eu odeio frio, mano, porque frio não presta, cara. Fica mais difícil pra acordar, fica mais difícil pra tomar banho, fica mais difícil pra... Lavar o tênis, etc, mano. Frio pra mim é uma bosta. Mas claro que eu respeito vocês que aceitam frio. Mentira, vai tomando... Voltando ao assunto, mano, pra mim frio é uma bosta. Eu vou sempre preferir calor, porque calor, mano, calor é vida, parceiro. Calor é vida. Frio não fica ninguém na rua. Mano, fica um deserto, parceiro. Você não vê ninguém na rua, mano. Eu mesmo, mano, eu sou um defunto, mano. Minha mão sobe e vigilada. Fala pra você. Deixa eu ver no exato momento. E é isso aí, mano. Eu tô chegando na marca de 1.100 inscritos. Tô chegando nessa marca aí. Acho que tô com 1.182. Galera... Estamos com 182 inscritos, mano. Quase mil e duzentos, cara! Galera, mano, eu fico gritando aqui. Mas às vezes eu fico zizinho olhando. Pensa que eu tenho problema, tá ligado? Bom, galera, mano, já que vocês estão assistindo até aqui, mano, eu quero que vocês comentem desafios aí também pra eu fazer no meio da rua. Vai depender. Não tenho certeza que eu irei fazer, porque eu sou um bossa. Aqui é onde eu moro. Primeiro, aqui é o meu vizinho, pra vocês verem. Tem uma plantação de maconha ali. Aí, é o seguinte. Mano, se eu chegar a 2.000 inscritos... 2.000, galera, 2.000. Eu vou pular aqui. E vou jogar pó de café naquela caixa de água. Mas vai depender de vocês, beleza? Ó, beleza, o que eu falei, mano? Vai depender de vocês, galera. Então, explode o gostei aí, firmeza. Eu vou fazer umas pegadinhas, mano. Vou fazer uma pegadinha pro canal, galera. Que vocês vão ver. Então, fica ligado, mano. Fica ligado. Fica ligado, porque tá... TOP! Bom, galera, vamos postar esse vídeo hoje mesmo. Hoje... O que eu tô falando, mano? Eu postei uma enquete aqui, mano. E eu vi que teve mais votos e eu postar vídeos terça e quinta. Então, toda terça e quinta eu vou postar vídeo. E eu vou tentar trazer mais, mano. Não tem que eu esteja animado. Mas toda terça e quinta eu vou postar vídeo, firmeza. Porque eu fiz uma enquete lá e vocês votaram. Porque, mano... Tá mais difícil pensar uma ideia sobre o vídeo do que gravar, mano. Porque tá foda. Tem gente que nasce pra vencer. Mas eu nasci só pra dar prejuízo. Porque eu sou um lixo. Bom, a qualidade do frio... Não tem. Mano, sem discussões, mano. O frio pra mim é uma bosta. Não presta pra nada. Ô, faz barulho não, tipo. Se você fazer barulho, mano... Mano, mano, cadê uma pedra? E antes que vocês me perguntem... Para de me cobrar... De tanto vocês me cobrar, galera, que não tá saindo vídeo no canal Idiotano, mano... É o seguinte... A gente está sem ideia... Que a gente tá meio desanimado por aquele canal, firmeza. Mas... Essa semana... Vai sair um vídeo bala pra vocês, galera. Vai sair um vídeo bala. Estamos chegando na marca de 200 inscritos no outro canal. Caso você não se inscreveu ainda, mano... Eu não sei o que você tá perdendo, irmão. Eu não sei. Se inscreva no canal Idiotano. Bom, galera, mano. Eu vou sair desse vídeo por aqui. Porque hoje eu não tô muito animado pra gravar vídeo pra vocês. Mas caso você gostou de ser aqui, mano... Deixa o like aí, firmeza, pra fortalecer o canal, tá ligado? Tamo junto. Até o fim. A amizade prevalece. É tos.